Olha, pessoal, a gente assistiu esse drama que aconteceu agora em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, e isso acontece em muitos lugares do Brasil, em todos os momentos. Em toda a época de chuva, principalmente. São milhares de áreas de risco. Fizemos um projeto aqui da bancada do PT pra criar um fundo pra evitar que essas pessoas continuem nas áreas de risco. Então você que conhece alguma dessas áreas ou vive numa dessas áreas, mande pra nós a sua descrição, mande pra nós o seu problema e participe. Assine o nosso abaixo-assinado pra que o presidente da Câmara, Arthur Lira, coloque esse projeto em votação. É muito importante pro povo brasileiro.